Meu coração Negro sobrevivente de mil naufrágios Traz em seu barco tambores, histórias E na memória o batuque da África Meu coração tem samba, salsa, rumba, valsa, bolero, guaranha O seu estilo é reggae, rock e jazz Meu coração Tem swing, feeling, tempero e mais Meu coração, baião, chachado, shot, choro, machixe, maracatu Numa canção, balada, bosse, blues Meu coração Pulsa, pulsa, pulsa a dor Meu coração Joga capoeira Toca tambor Meu coração Pulsa, 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 pulsa a dor Tchau, pulsa, 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 pulsa Tchau, pulsa, 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 pula, pulsa Dou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu coração pulsa, 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 pulsa a dor.